Na Hora da Irritação Por Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Na Hora da Irritação que te ocorra, não grites, não escrevas, não prometas, não te ausentes, não compres, não vendas, não te agites, não opines, não grassejes e não reclames. Recolhe-te ao silêncio por alguns minutos e entrega-te à oração, rogando o auxílio da providência divina. Sentirás, então, que a crise te haverá deixado e retornarás à normalidade da própria vida, para reger com segurança as próprias decisões. Assim seja